A pergunta de hoje é, os cristãos devem celebrar a Páscoa? Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, também curta e compartilhe com seus amigos. Acione também o sininho. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Acesse também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Talvez seja o dia com maior frequência à igreja, mas o domingo de Páscoa pode ser uma fonte de discórdia entre os cristãos. Alguns cristãos veem a Páscoa como tendo origem pagã ou sendo tão comercializada que é errado participar. Outros simplesmente veem a Páscoa como uma celebração da ressurreição de Jesus, talvez a melhor e a mais importante celebração do ano. Muitos crentes preferem chamar a Páscoa de domingo da ressurreição, para destacar que a celebração é sobre Jesus. Alguns cristãos participam apenas dos aspectos relacionados à igreja, enquanto outros incluem os aspectos mais sociais, como por exemplo, caça aos ovos e cestas cheias de chocolate. Mas a Bíblia diz se os cristãos devem celebrar a Páscoa? Essa questão não é diretamente abordada na Bíblia. Os cristãos que defendem a celebração da Páscoa e aqueles que se opõem são pressionados a apresentar argumentos sólidos com base nas Escrituras. A morte e a ressurreição de Jesus são aspectos que celebramos ao longo de todo o ano. A reunião da igreja no domingo, por exemplo, é uma forma indireta de celebrar a ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Passagens como Colossenses 2,16, 1 Coríntios 10,23-33 e também Romanos capítulo 14 são instrutivas para discernir se devemos celebrar a Páscoa e como fazê-la. Essas passagens indicam que os cristãos têm grande liberdade em assuntos questionáveis, como observar certos dias santos ou comer alimentos diferentes. 1 Coríntios 10,23 e 24 nos diz Paulo estava escrevendo aqui especificamente sobre comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ele seguiu dizendo que os crentes podiam comer qualquer coisa que fosse vendida no mercado ou até mesmo dada a eles por um incrédulo, sem levantar questões de consciência. O princípio geral é que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Paulo conclui nos versos 31 ao 33 dizendo Os cristãos devem celebrar a Páscoa na medida em que podem fazê-lo para a glória de Deus e com gratidão. Aqueles que estão convencidos de que a Páscoa é uma celebração de uma deusa pagã ou que de alguma forma honra os ídolos de uma sociedade ímpia, não devem celebrar a Páscoa. Aqueles que se sentem à vontade para celebrar a Páscoa, mas cuja participação pode causar problemas a outro crente, devem evitar exibir sua liberdade. Se certas tradições da Páscoa levariam um cristão a comprometer a verdade bíblica, então é melhor abandonar essas tradições. Mas quando a participação nas tradições e celebrações da Páscoa nos inspira a louvar a Deus, devemos nos sentir à vontade para desfrutá-las plenamente e também encorajar outros a fazer o mesmo. Se celebramos ou não a Páscoa, parece ser um momento bom para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. A sociedade em geral reconhece a Páscoa de uma forma ou de outra. Mesmo que aqueles que se concentrem principalmente em tradições seculares como o coelhinho da Páscoa, ovos coloridos e chocolates, eles tendem a reconhecer que o feriado está relacionado ao cristianismo. Os cristãos podem usar essa oportunidade como uma abertura para explicar quem é Jesus, a importância da sua morte e as boas novas de sua ressurreição. Na Páscoa, os cristãos podem celebrar essa realidade de maneira focada uns com os outros e podemos e também devemos compartilhar essa notícia incrível com quem quiser ouvir. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.